Nas anotações, a prova de que o tráfico de anabolizantes era controlado. O acusado por nome Narcísio de Jesus Ribeiro, de 21 anos, disse em depoimento que adquiria mercadoria pela internet e que o lucro obtido com a venda era em torno de 5 mil reais. Existe um fluxo de dinheiro muito grande em relação a isso, como também ao uso. Essa foi a quarta apreensão de anabolizantes feita este ano pela Delegacia do Consumidor, com a parceria da Vigilância Sanitária. O correio aciona a vigilância e a vigilância chama a delegacia e nós fazemos essa abordagem, essa apreensão desse material. Entre os produtos contrabandeados, o lipostabil. A droga, que é proibida no Brasil, pode trazer consequências alastrosas para quem faz uso desse tipo de medicamento. Normalmente eles causam a necrose da área onde esse produto é injetado. Ele é um produto também indutor de câncer de fígado e é um produto extremamente agressivo, porque ele não tem controle de qualidade nenhum. Com a mercadoria oriunda do Paraguai, a polícia ainda encontrou dois cheques com valor de 37 mil reais. O crime pode gerar pena de 10 a 15 anos de prisão.